O ministro do STF, Nunes Marques, estava num iate de um bilhão, você ouviu, um bilhão de reais, que pertence ao cantor Gustavo Lima, na Grécia. O ministro está com a relatoria da ação contra o X, também conhecido como Twitter, no STF. Mas não vamos esquecer que o Nunes foi indicado por quem? Bolsonaro. Também estava na mesma embarcação o governador Caiado e, segundo a revista Fórum, teve muito champanhe, é assim que fala? É chique demais, nunca pedi. Vamos lá, vamos ouvir as informações com a nossa Daiane Oliveira aqui no plantão. Daiane, eu vou roubar uma piadinha clássica do Álvaro aqui, dizer pelo menos a champanhe não era moê xandão. Então, né? Tinha um detalhe, tá? Essa champanhe, que eu também não faço ideia de como se chama, o preço da mais baratinha assim é 409 reais a garrafa, mas tem garrafa que custa, que chega a um nível ali de 4 mil reais. Então, assim, não é pouca coisa, não, é chiquérrima, é carérrima, sabe? É isso aí. O detalhe é que foi uma comemoração do aniversário ali do Gustavo Lima. E já começo a falar porque minha mãe hoje estava super pistola com esse caso, viu? Para quem não sabe, eu já falei algumas vezes aqui, mas não sei se eu já falei em algum corte. Minha mãe é super fã do Meteoro, ela falou, você vai falar do Nunes Marques? Por que assim? Isso é um absurdo, olha onde o ministro está. Eles são todos amigos, aliados dos bolsonaristas. Então, Nunes Marques nunca negou de onde ele veio. De fato, ele sempre foi um conservador, ele é sim um aliado dos bolsonaristas. Ele é sim aquela figura ali, aquela pessoa mais... Não me dizer que nesse cenário do STF ele é uma pessoa realmente contraditória, destoa mais dos outros, mas ainda assim, não de todos os outros, né? O Fachin, o Fux também são complicados. Mas assim, na linha geral, o Nunes Marques realmente tem um posicionamento que desagrada outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, vale citar que o Supremo Tribunal Federal ainda é uma casa castra, uma casa de valoração de alta performance, de alta classe, que conserva diversos preconceitos, que conserva machismo, conserva o racismo, conserva outras questões. Não à toa, quando a gente olha quem está de toga ali, a gente vê hoje uma mulher, já que a Rosa Weber se aposentou, e a gente tem todos homens brancos. E o Fábio diz que todo mundo está discutindo ainda se ele é ou se não é, e eu não estou realmente interessada em discutir isso hoje, não. Mas é importante pontuar quem chega nesse espaço ali, né? A maioria deles quem são. E é exatamente isso, né? O Nunes Marques vem dessa linha, uma linha conservadora, uma linha bolsonarista, sim, e ele pegou a relatoria do Twitter, uma relatoria contra Musk, inclusive, que se questiona se ele vai, nesse momento, negar a origem, ou se ele vai, de fato, fazer o que se espera perante a lei. Tem toda uma especulação aí ao redor do que pode acontecer com o Nunes Marques e com essa rede social. Eu já vou te pedir, Ana, por favor, para colocar o primeiro ouvido. Por quê? Porque tem o ouvido do aniversário do Gustavo Lima. E por que a gente vai falar do aniversário do Gustavo Lima nesse ato lá na Grécia? Um aniversário que o Nunes Marques estava. Vamos lá. O Gustavo Lima, olha só o bolo, olha a sua festa, etc e tal. É só um pedacinho mesmo no comecinho. Eu vou deixar o texto aqui, né? Que começa com o Viva ou o Embaixador, cara. Eu já vou começar. É. O Embaixador é ele, no caso. Vai ser vida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra vocês, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o bebê. Viva o bebê. Viva o bebê. Que saca, velha. Que legal. Viva o bebê. Viva o bebê. Detalhe, é uma página que vocês perceberam, né? De homenagem ao fan club do Gustavo Lima. Quem é o embaixador? Sim, é o embaixador. O título, né? Que o Gustavo Lima leva. Teve até um buzine aqui. Eita, chega quase, deixa a sua. É o título que o Gustavo Lima leva, né? Que é o embaixador, embaixador do que eu não faço ideia, mas em si é o título que ele leva. E essa página, ela fez questão, né? Ela fez o favor pra gente, questão não, de baixar os stories do Gustavo Lima. Então, tem outro também. Inclusive, esse outro é interessante pra gente saber o quão íntima é essa festa que estava o Nunes Marques e o Caiado. Eu vou pedir pra colocar o outro vídeo também, Ana, por favor. Andressa Suíta, a mulher do Gustavo Lima, fala sobre a proximidade. Que todos que estão ali são muito especiais. Eu quero dizer que vocês são muito especiais. A gente abriu mão dos nossos filhos pra estar com vocês. Então, vocês são muito especiais. Eita. Isso foi só assim pra dizer, nossa, a gente gosta muito de vocês e tal. Puxada de saco, assim. Exatamente, foi algo assim, olha, vocês são muito especiais. Inclusive, como a gente abriu mão de estar só com nossas filhas pra ficar com vocês. Achei bem interessante. E dentro dessa galera especial, muito especial, círculo próximo, íntimo de Gustavo Lima e sua esposa está o ministro da STF. Exato, porque ele estava no iate, né? E quem diz isso, né? Quem estava no iate, né? Na ilha grega, né? Que é o Mykonos. Não sei se é assim que se pronuncia, perdão, né? Mas, né? É a ilha na Grécia que eles estavam ali amporados pra aquele mar azul turquesa. Foi o Nunes Marques, assim como o Ronaldo Caiado. Então, são pessoas que a gente vai entender pela fala da Andressa Suíta, que são próximas, né? Do Gustavo Lima. Outras pessoas também estavam ali, né? Inclusive, o cantor Tiago Brava. Teve também o Pedro Lourenço, que é dono da SAF do Cruzeiro. E também é dono da... Além de ser dono da SAF do Cruzeiro, também é dono da rede de supermercados, né? Em BH. Então, assim, tinha muita gente importante, influente ali, mas foi um núcleo pequeno de amigos que estavam ali. Não era qualquer pessoa que estava ali com o Gustavo Lima, não. Vou te pedir, Ana, por favor. Porque aí, eu particularmente gostei muito do que a revista Fórum trouxe sobre esse iate, né? Porque a revista Fórum trouxe na linha Léo Dias. Eu juro pra vocês que eu dei muita risada com a revista Fórum. Já começa pelo título. Que babado, que babado meritíssimo. Ministro do STF, em iate de um bid, Gustavo Lima, na Grécia. Olha só. E foi a própria revista Fórum que informou, né? Que o uísque, não, perdão. O champanhe supercaro, que a gente já citou, estava... Foi servido durante essa festa. Tinha, além dos artistas, ali os bolsonaristas, por dezenas de convidados e todos estavam bebendo, regados a esse uísque, que é muito caro. E detalhe, né? Logicamente, a Fórum também traz que o Nunes Marques foi... Chegou ao Supremo Tribunal Federal, indicado pelo Bolsonaro. E que o Gustavo Lima reuniu ali um grupo de amigos, pessoas bem próximas, para fazer o seu aniversário. e escolheu ali a Grécia como cenário paradisia, como está tudo certo, né? A assessoria do Nunes Marques disse que o ministro está em Roma, foi a resposta da assessoria. O ministro está em Roma para um compromisso acadêmico e, como estava perto, passou para cumprimentar o cantor, que é amigo dele, por ocasião do aniversário. Foi a justificativa da assessoria do Cássio Nunes Marques. E aí, a própria revista já fez isso, porque eu ia calcular a diferença de Roma para essa ilha na Grécia e a distância é de cerca de 1.500 quilômetros, tá? Mas, tipo assim, ó, estou aqui na Europa, é muito perto. Pô aí, Gustavo, não se preocupe que eu vou passar aí para a gente, né, para te dar um abraço, meu amigo. É tudo na Europa. Piorou, piorou. Ele viajou 1.500 quilômetros para ir lá no iate do Gustavo Lima, pô. Entendeu? E o festejo teve aproximadamente 100 convidados. Uma informação que foi dada pelo portal da Bela Megali. 100 convidados não é muita gente, sobretudo quando a gente fala de uma pessoa como o Gustavo Lima, que é conhecida. Então, de fato, a gente acredita que seja uma coisa, assim, bem íntima. E outro detalhe é que o Nunes Marques não ficou ali no iate. Segundo a assessoria, a assessoria fez questão, inclusive, de informar, é que ele pernoitou em outra embarcação, que estava ancorada também próxima. Ele não ficou exatamente no iate do Gustavo Lima. O Nunes Marques foi embora para um outro iate. Talvez ele quisesse um pouco mais de sossego, mais detalhe, que continuou ali na região, tá? Ele não voltou para Roma, por exemplo. Ele não quis voltar 1.500 quilômetros. E a sua outra embarcação estava ali, já tinha lugar para ele e tal. Ele foi super, assim, de improviso. Bateu lá, assim, sabe? Sabe quando chega uma visita na sua casa? Né? Ah, sempre tem ali um colchãozinho no chão, sabe? É, sempre tem embarcação ali que abriga o ministro do Supremo Tribunal Federal no Brasil, né? Com muito conforto. A gente imagina, ele não vai dormir no colchonetezinho ali no chão. Sempre vai ter no Nialto Marques, na embarcação, né? Então, eu não vou te pedir... Só piora! A assessoria podia ter ficado calada, né? A assessoria foi, Inter. Porque só piorou. Só piorou. Detalhe, né? Eu vou te pedir para trazer... Aí tem uma outra questão que, sim, vale a gente questionar e vale a gente trazer, que é a importância do Nunes Marques nesse espaço em que ele está no STF. Aí eu vou te pedir, por favor, para trazer uma análise que foi feita pela UAU. E agradeço, inclusive, o Matos Sakamoto, ele fala um pouquinho sobre essa relação aí do Nunes Marques no STF, com esse julgamento tão importante no Brasil. Ele está falando sobre a soberania do país, nessa disputa, a queda de braços com o Elon Musk. Vamos lá. Ó, tem um ponto, Sakamoto, que o Novo usa nesse argumento e que é um ponto até que trouxe divergência entre alguns juristas, né? A gente ouviu juristas que concordavam com a ação de Alexandre de Moraes, mas discordavam dessa questão relacionada à VPN. Tem até aqui na nossa matéria do UAU o que o Novo coloca, né? Impedir usuários de usar VPN para acessar o X-Visa e emplacar o terrorismo. É o que argumenta o Novo nessa nova ação. Moraes fixou uma multa de 50 mil reais, né? Para quem utilizar o recurso do VPN para acessar a plataforma. Esse método permite que o acesso não seja localizado com a sua origem no Brasil. E a medida foi criticada pela OAB, por alguns juristas. O fato de eles usarem isso para rever pode fazer com que o X volte. Quer dizer, o X está fazendo falta, precisa voltar. Você acha que isso precisa ser novamente analisado ou não? Enquanto não houver um representante legal no Brasil, o X realmente não deve funcionar no Brasil. Fabiola, eu... Bem, que o X está fazendo falta para muita gente, isso não há dúvida, né? Mas a questão não é essa. A questão é se o X está disponível, está disposto a cumprir a legislação brasileira ou não para poder voltar a operar. Está nas mãos, na verdade, de Elon Musk. Não deveria estar nas mãos do Supremo Tribunal Federal. É claro que analisando a decisão, eu acho que todo mundo já fez isso aqui, eu, particularmente, achei a parte da VPN realmente desproporcional. Achei desnecessária, até porque, como bem disse sempre o Mayroth, né? Lei que não tem como ser cumprida, né? Ela é uma lei que está com problema. Uma decisão judicial também que não tem como ser cumprida é uma decisão judicial com problema. É praticamente impossível fazer esse rastreamento de quem está usando, a rede por VPN, né? Eu não estou, vocês não estão, mas vai saber as outras pessoas. Então, praticamente, é uma decisão que nasce natimorta. Talvez apenas as empresas, né? Você possa fazer esse rastreamento. Ou quem, despudoradamente, estiver postando no X através do Brasil, né? Mas, de resto, é bem complicado, apesar de eu achar desproporcional. Só que há umas questões a respeito da responsabilização da SpaceX barra Starlink com relação ao arresto de contas bancárias. Mas, de resto, a decisão, ela tem o apoio, não só da turma, de cinco pessoas, né? Zanin, Carmen Lúcia, Flávio Dino, Fux e o próprio Moraes. Outras pessoas também já deram posição quase que antecipatória de voto, falando que uma empresa precisa cumprir a lei nacional com o próprio ministro Barroso. que essa decisão teria, se caso Nunes Marques resolva ela mandar para o plenário, ou decidir por si só e mandar para o plenário, ela é natimorta, ela vai realmente ser derrubada e o Nunes Marques vai passar por mais um constrangimento. E aí é isso. Eu queria ouvir essa parte. O que acontece se o Nunes Marques quiser dar uma de engraçadinha aí nessa... Então, né, ele vai favorecer alguns que são quem? São os bolsonaristas, né? Todo esse discurso dos bolsonaristas de, olha, tudo bem você não ter uma pessoa representando a empresa no Brasil, está tudo certo, né? Que a gente sabe que é ilegal. Tudo bem você não responder os processos, você não responder as solicitações judiciais que é feita pelo judiciário brasileiro. Não tem problema, você não precisa responder a nada. Você não precisa pagar a multa que foi aplicada. Então, realmente, o Nunes Marques, nesse momento, ele está numa sinuca grande, né? Inclusive, porque a decisão de um ministro do Supremo, ele pode ser questionada pelos demais ministros, pode ser levada para o colegiado, né? E pode ser levada para uma determinação maior. Então, outros podem votar também e se identificarem que é preciso amplitude. Como aconteceu agora, né? Com o bloqueio do Twitter. Foi acordado que o bloqueio seria levado, a decisão de Alexandre de Moraes seria levada para o colegiado e mais cinco ministros votaram sobre essa decisão. E um detalhe, só para a gente não fechar sem esse detalhe, tá? Porque o ministro, Cássio Nunes Marques, não só estava no IAT com o Gustavo Lima, como também ele pegou carona. Sabe aonde, Ana, ele pegou carona? No avião, no jatinho que a gente acabou de falar aí de um famoso, de um empresário que está sendo investigado no esquema das Betis, aonde prenderam Deolane. Sim, a gente tem essa notícia. Foi publicada recentemente no UOL que o Cássio Nunes Marques, ele pegou carona para chegar na Grécia, inclusive também pegou carona para Roma, no jato do empresário que também ia participar da festa do Gustavo Lima. E a aeronave é de Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandinho OIG, que é dono da empresa Oni Internet Game. E Fernandinho OIG ali é uma das pessoas que teria acumulado fortuna no universo da música, internet. Ele, inclusive, comprou a chuteira do Neymar, é uma dessas pessoas aí que ganham dinheiro na internet, né? Então, mais uma relação aí do Nunes Marques que pegou esse avião aí para chegar na Grécia, pegou carona com mais uma pessoa ali envolvida na investigação do amigo aí, no caso, o empresário de Betis, que está sendo um dos problemas aí relacionados ao Gustavo Lima. Mas também vale ressaltar mais uma vez, né? A gente está ressaltando o tempo inteiro que as Betis estão sendo investigadas, mas a aeronave que era do Gustavo Lima foi apreendida, pelo que o Gustavo Lima, a aeronave já tinha sido vendida, apesar do registro na NAC ainda ser da empresa do Gustavo Lima, e ele diretamente não está sendo acusado de absolutamente nada, mas só uma outra particularidade, que um dono de Betis, que também é amigo do Gustavo Lima, deu carona para o Nunes Marques. Olha só, né? Eita! Então, o pessoal estava perguntando aqui no chat agora há pouco, desculpa que eu não lembro quem que era, mas era uma pergunta legítima. O que que, né, feito assim, com legitimidade, o que problema tem o ministro ir numa festa de aniversário? Entende? É que não é o ministro ir numa festa de aniversário, é numa ilha na Grécia, num iate de um bilhão, no Gustavo Lima, de carona num avião de um cara que ganha dinheiro com Betis. Entendeu? É muita proximidade de um juiz do STF que não pega bem. Não pega bem, né? Ainda mais numa coisa tão intimista. Essas pessoas, elas calculam muito bem os eventos onde elas vão e o que significa a sua presença com o seu nível de autoridade dentro deste evento específico. Aí o cara está lá no iate do Gustavo Lima, você fala, pô, né, que apoio está sendo sinalizado aí com isso, né? Não é como a gente, entende, que passa na casa do amigo ali, ah, passei ali na casa, ah, fui parar num rolê aleatório, né? Tem um monte de outras coisas aí também. E é o cara que está na mão com, né, com processos super importantes do país aí, né? Enfim. Não, ele não pode nem dizer que foi aleatório, né? Porque assim, 1.500 quilômetros é quase Salvador, Rio de Janeiro, gente, não é perto. Eu estava aqui calculando na minha cabeça quais distâncias eu poderia... Pois é, é longe, gente. Ai, gente. Ficamos por aqui? Ficamos. Ficamos por aqui. Eu vou dar um recadinho. Enquanto isso, eu queria pedir para o chat me indicar músicas para o final deste corte. Vamos lá, recadinho. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Eu queria aproveitar esse momento para convidar você a conhecer nosso segundo canal aqui no YouTube, que é a TV Cringe Brasil, onde a gente está levando os nossos vídeo-ensaios, vídeo-colagem, TV dos anos 90. É um pouquinho de tudo, sabe? É aquele jeitinho do meteoro. Sabe aquele jeitinho do meteoro do passado com muito do meteoro do futuro. Tudo para falar sobre ciência, sobre história, sobre filosofia, sobre arte, sobre cultura, sobre televisão, sobre tudo aquilo que faz a gente querer saber mais. E olha, está uma delícia fazer a TV Cringe, de verdade. A gente abriu recentemente uma campanha de financiamento coletivo, tá? Pedindo ajuda para a gente conseguir tocar esse projeto também, porque não é fácil começar ali de volta no YouTube, tá? E estamos aí com... Quem participar na nossa campanha de financiamento ali da TV Cringe pode aparecer no final dos nossos vídeos, ali mandando um recadinho de amor, hein? Ó, fica aí a dica. E pode também, todo mundo que for lá curtir a TV Cringe, pode conhecer vídeos como este daqui, ó. Os Podres de Elon Musk. Inventor ou Picareta? É uma delícia, gente. É pesado fazer todo esse trabalho, mas a gente está muito feliz de estar botando a TV Cringe no ar também. É um projeto do coração aqui também. Obrigada, gente. E confiram lá, mas só se vocês quiserem, tá? Beijos. Tchau, tchau.